Na economia, a nova edição do Boletim de Mercado de Trabalho do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, comprovam as melhoras no mercado de trabalho do Brasil. Esta empresa de tecnologia foi criada em 2021. No ano passado, cresceu 53%, mesmo número que se repetiu em 2024. O jeito foi contratar mais gente em todos os setores. A área de tecnologia necessita das áreas suporte, ou a gente chama de transacionais. São áreas de pessoas e cultura, áreas do jurídico, contabilidade financeira como um todo, marketing, enfim. Então, quando a companhia cresce em tecnologia, automaticamente as outras áreas também crescem. O Natan foi um dos últimos a entrar oficialmente no time depois de um tempo terceirizado. Seis, ele como terceirizado, após esse período de adaptação, eu fui contratado direto pela empresa. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ao IPEA mostra que o índice de pessoas ocupadas é o maior em 10 anos. São dados que comprovam as melhorias no mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desocupação caiu no país. Setores como transporte, informática e serviços pessoais foram os responsáveis pelo crescimento do emprego formal. Nós temos visto que, por exemplo, nossos clientes quando abrem vagas não é mais de 30, 40 ou 50, são 100, 200 ou 400 vagas. O IPEA é um instituto importante e com credibilidade para fazer esse tipo de pesquisa. E o que ela está mostrando é que as pessoas que antes estavam no desemprego agora estão encontrando oportunidades. Claro, depende também do preparo de cada um, porque às vezes se a pessoa não tem um preparo, não tem uma profissão, vai ter dificuldade. Mas, de qualquer forma, tem faltado. Isso está acontecendo em várias partes do país. As ofertas de emprego aparecem e não tem o número suficiente de pessoas para entrar nesse mercado de trabalho. É uma notícia boa, traz um ânimo, porque esse é um dos principais problemas, principalmente para os jovens. O jovem espera uma expectativa de profissão e quando ele chega na vez dele, não encontra. Agora, essa realidade começou a mudar e isso está trazendo um ânimo maior para as empresas e também para tanta gente que precisa ter o seu espaço no mercado de trabalho.